Vamos puxar pela memória. Quando eu fui candidato pela primeira vez ao governo do Estado contra o Lerner, eu estava ganhando a eleição. E ele completamente desmoralizado pela instalação do pedágio no Paraná. De repente, não mais que de repente, ele baixa um decreto e reduz o pedágio pela metade. O pedágio caríssimo que ele mesmo havia estabelecido. E com o apoio da imprensa paga pelo governo, sai como herói. Perdi aquela eleição por muito pouco. Depois da eleição, ele dobra o preço do transporte. Ele dobra... Depois da eleição, ele dobra o preço do pedágio e ainda coloca mais 16% em cima. Um aumento de 116%. Essa manipulação surge hoje com o Beto Richer. No ano eleitoral, quando estávamos vendo a disputa da eleição municipal de Curitiba, o prefeito subsidia com 60 milhões de reais durante um ano o transporte coletivo de Curitiba para favorecer a eleição do seu candidato. Não foi suficiente. Ele perdeu a eleição. Agora vejam vocês. Subsídio só para Curitiba. As outras 10 maiores cidades do Paraná não receberam nada. Nada recebeu Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Guarapuava. Foi aqui. Foi durante o processo eleitoral. E não se fez nenhuma auditoria na tarifa. O subsídio não foi para o povo. O subsídio foi direto para os empresários concessionários do transporte coletivo. E a gente pode imaginar o que isso significou de aporte de recursos improváveis Caixa 2 de campanha eleitoral. Minha gente, agora estamos com os empréstimos do governo federal. E eu parei esse empréstimo e chegou no Senado sem nenhuma explicação. Estou mandando um pedido de informação para o governo do Estado e o Tribunal de Contas para saber exatamente como estão as finanças do Paraná. O governador assumiu o governo e criou 330 e poucos cargos em comissão. Logo depois, paralelamente a isso, foi cooptada a Assembleia inteira. Todo mundo apoiando o governador Beto Richa. Agora, nas vésperas da eleição para o Diretório Estadual do PMDB do Paraná, a bancada de deputados resolveu apoiar o Beto Richa e combater a minha candidatura à presidência do partido. Mas o governador criou 70 novos cargos comissionados, paralelamente ao processo eleitoral. Minha gente, se houvesse Ministério Público funcionando no Paraná, isso já deveria ter sido investigado. Não há dúvida que é crime eleitoral, que é improbidade administrativa. Mas no Paraná, nós não temos, seguramente, não temos Ministério Público.